O que é, hein, mãe? Eu queria te dar isso. É uma cadeirinha de poupança que eu abri pra você quando nós chegamos no Rio de Janeiro. Eu queria juntar um dinheirinho pra te dar um carro quando você se formasse. Mas eu acho que agora você vai precisar desse dinheiro pra correr atrás do seu sonho. São 850 reais. Puxa, mãe. Eu nem sei o que te dizer. Não diga nada, filha. Eu só quero que você saiba que, mesmo estando errada, eu estarei sempre do teu lado. Mas até que hoje foi bom, né? Foi. Puxa, vocês já arrumaram tudo. Maravilha, gente, tudo rapidinho, né, Luísa? É, isso aí. Eu vou ainda então, tá, Alex? Vai, vai sim. Descansa. Tá. Tchau. Mário, se você for sair do Rio e se for largar o emprego, eu acho melhor você conversar com a Alex. Ela foi tão legal com a gente, né? Ai, eu tava pensando em indicar a Claudinha pra ficar aqui no seu lugar. Quer dizer, se você for sair mesmo, né? Você sabe hoje me encontrar se você precisar, né? E você sempre sua amiga, tá? Tchau. Já pode ir embora, viu? Tem umas coisinhas aqui pra fazer, mas pode deixar que eu me vejo sozinha. Tá. Ainda tem um banchado no sopa por aí? Tem um banchado no sopa por aí, mas pode deixar que eu me vejo sozinha aqui no seu lugar. Não tem um banchado no sopa por aí, mas pode deixar que eu me venha. Eu já nem conheço Vocês começam a trabalhar, sabe? A noite foi legal, né? Foi, né? Foi ótimo Quem sabe a gente não repete uma outra hora Mariana? Mariana? Que que é isso, menina? Ah, então é aqui que você dorme? É aqui que a senhora está enfrentando o mundo Se escondendo num vestiário?